Olá, bem-vindos ao Conversa com Márcia Travessoni, edição Casa Cor Ceará 2019. E estamos aqui nesse espaço lindo projetado pela Criar, esse ambiente que é assinado pelo Design de Interiores André Monte. E olha que é um dos espaços mais concorridos aqui na Casa Cor Ceará. E a minha conversa de hoje é com o cirurgião plástico, Isaac, doutor Isaac Furtado. Tudo bom, doutor Isaac? Tudo bom, Márcia. Prazer estar aqui. Prazer. Olha só, hoje nós vamos conversar sobre, lógico, medicina e também sobre artes, artes plásticas, que também é um hobby muito querido e especial do doutor Isaac. Ele que é um cirurgião renomado em nossa cidade. Também discípulo de Ivo Pitangui, não é isso? Vamos lá, me diga como é que é, como é que está hoje a cirurgia plástica. A gente passa por um momento de muita procura, de muita demanda. Cada vez mais a estética, né, sempre tem novidades, novidades tecnológicas, inclusive, né? Como é que você vivencia esse momento, doutor Isaac? Pois é, a cirurgia plástica, ela está num momento muito feliz em termos, assim, o Brasil é um dos países do mundo que mais faz cirurgia plástica, né? Estatisticamente, se você pega os Estados Unidos, em termos absolutos, e o Brasil é o país que mais se faz cirurgia plástica em termos relativos. Então, a nossa cultura, a vaidade do povo, a exposição do corpo, talvez faça com que a cirurgia plástica seja muito valorizada. Devido a esse crescimento todo da estética, a gente vê que muitas especialidades querem fazer todos os procedimentos. Então, é o que eu sempre falo, a pessoa tem que ter competência, tem que ter capacitação para fazer os procedimentos. Hoje, você tem áreas afins, áreas que fazem procedimentos semelhantes, a dermatologia, toda a cirurgia plástica que tem a parte estética e a reparadora. E a nossa formação é muito complexa, a gente faz seis anos de cirurgia plástica dentro de uma residência, primeiro, que hoje são três anos de cirurgia geral e três anos de cirurgia plástica. Então, são seis anos hoje. Mais os seis anos de medicina. Então, quando eu fiz a minha residência... Doze anos no total. Exato. Que a gente fez, eu já vou fazer 25 anos que terminei a cirurgia plástica. Ano que vem faço 30 anos de formato. Então, é uma carreira que, para mim, está se consolidada e a gente sempre procura fazer aperfeiçoamentos. São coisas de refinamentos. Hoje, eu tenho o meu carro-chefe, que é a face, né? A cirurgia de face hoje é um dos procedimentos que eu faço mais, o facelift. Então, é um prazer fazer parte da cirurgia plástica, que cresceu tanto. E, diante da estética do nosso país, que é muito, vamos dizer, valorizada, né? Tem um termo novo que está muito utilizado, que é a harmonização facial. Muita gente pergunta o que é, né? Que é, assim, pensam que é uma cirurgia. O que é? O que é a harmonização facial? Muita gente pensa que é uma coisa nova. Na verdade, é apenas a terminologia que é nova. O que existe são os preenchimentos, né? Com ácido hialurônico, principalmente. E na testa, o botox. Então, se você pensa na harmonização facial mais complexa, envolve muitas coisas. Tratamento de pele, há de cirurgias plásticas. Na parte oro-bucal, você tem a parte de clareamento dos dentes, você tem toda a estética dentária, que é importante. E, então, você pega toda essa gama de coisas e, realmente, desenvolve a harmonização facial. E, também, a gente tem muita experiência na parte corporal, em cirurgias de pessoas que fazem cirurgia redutora do estômago, né? A cirurgia pós-bariátrica, que é um procedimento mais complexo, que a gente faz muito. Desde 98, que eu trabalho com o doutor Luiz Moura, que começou aqui e, hoje, vários cirurgiões renomados fazem cirurgia variada. E a gente faz, quando sobra a pele, a gente faz as cirurgias que são necessárias. Doutor Isaac, muitas vezes, eu acho que você se depara com alguma situação de dizer não para alguma cliente. Isso existe, realmente? Existe, com certeza. Quando é que se diz não? A cirurgia plástica, ela é, às vezes, muitas pessoas pensam que vão salvar um casamento ou vão... A cirurgia plástica vai ser a salvação daquilo para ela. E a gente tem que conversar bem com a pessoa para ver a indicação psicológica. Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que ter a indicação psicológica e clínica. Então, tem que ter todo um processo de fazer exames pré-operatórios. E a avaliação psicológica, a gente, quando já tem uma experiência, a gente já vai sentindo. Se ela já fez muitos procedimentos antes, se ela está já com muitas coisas no rosto que você já vê que não está muito harmonioso dentro da cabeça dela. Porque, às vezes, a gente pensa que o difícil é dizer não, realmente. Você saber a hora de parar. Então, eu acho que a gente está passando por um momento também de muita, muita coisa sendo feita e as pessoas passam do ponto. Então, eu acho que eu sou conhecido por não fazer muitas coisas. Eu gosto daquela cirurgia que passa natural. Tem gente que diz, ah, não gostei porque eu acho que ninguém percebeu. Então, é exatamente aí. A cirurgia tem que ser feita para ninguém perceber. Se você faz um nariz e aquele nariz, todo mundo sabe que é operado, ele fica, não tem a beleza daquele nariz que é natural. Então, a gente vê muito hoje com rinomodelações, com os preenchimentos de face, que estão exagerados. Então, eu prefiro o natural. E onde é que surge essa paixão também pelas artes plásticas? Como foi que surgiu isso? Quando você trabalha com beleza, qualquer coisa que me atrai em termos de beleza, eu valorizo. Então, quando eu resolvi fazer medicina, aos 17 anos, eu fiquei assim, puxa, eu vou fazer cirurgia plástica. Eu já entrei na medicina para fazer cirurgia plástica porque era como se fosse buscando uma escultura, buscando a beleza do corpo. Então, quando você faz uma mamoplastia, você está fazendo uma escultura, né? Então, eu desde sempre tenho essa ideia, tenho até o conceito de beleza imortal, que eu sempre explico e falo, né? Os cinco A's da beleza imortal, que eu acho bem assim, é uma aula que eu dou e é interessante, é bem holístico. E hoje, no fim de semana, eu pinto, faço minhas aquarelas com muito prazer. Doutor Isaac Furtado está assinando esse ano todo o cenário do show Anjos do Natal, que vai ser dia 24 de novembro. Então, todo o cenário, todas as telas em aquarela, ele teve a inspiração nas músicas, no repertório do show. E todas as telas que você vai presenciar, porque corre ainda para comprar os ingressos, para assistir o show Anjos do Natal, um show solidário, para arrecadar cestas básicas. E ele abraçou também essa causa e fez todo o cenário. As telas estão maravilhosas. Como é que foi esse processo criativo, doutor Isaac? É muito bonito você trabalhar com imagens sacras e com imagens de natureza. Então, são paisagens bem suaves, às vezes. E eu, com aquarela, é a técnica que eu tenho mais afinidade, muita gente sente dificuldade com aquarela. Para mim, é uma coisa tão fácil que eu quase que brinco com a água e com a tinta. Então, assim, são trabalhos, alguns de imagens sacras, outros de paisagens. E que o conjunto realmente está muito bonito. Acredito que com a intervenção digital, na hora da apresentação, com efeito de movimento, com toda a técnica cinematográfica, vai ficar muito bonito. Vai. Estou ansioso para ver o resultado. Eu também. Estão lindas e colocando, inclusive, a emoção, as músicas e o momento que é muito especial do show. São muitas pessoas trabalhando. Eu acho que a equipe, os artistas que a gente já conhece, são pessoas maravilhosas. Eu acredito que vai ser um momento de muita alegria, de muita reflexão em cima da causa do Natal, em cima de todo o projeto que você faz, né? É o terceiro ano, né? É o terceiro ano. E o local é novo, é um local mais, vamos dizer assim, que tem mais qualidade em termos de acústica, né? Acredito que vai ficar muito interessante. Doutor Isaac, muito obrigada pela participação aqui no Conversa com Márcia Travessoni. Seja sempre bem-vindo. O dia que quiser também esticar mais uma conversa, estamos aqui. Ah, ótimo. Eu que agradeço. Obrigado, Márcia. Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente.